Ih, Virgínio, o bagulho ficou doido, hein? Vai ter que pegar todas as amuebas do Resende e enfiar no meio do cu. Hoje é treta, hein? Hoje é treta nesse canal. Hoje tamo de treta, é hoje que nós vamos ver a influencer perder milhões de reais. Faça isso, maluco da Côndola, de Mora de Mágica, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. Mais um vídeo que a gente tá aqui hoje pra falar de treta. Mas antes de mais nada, já deixa aqui seu comentário. Pra ajudar o engajamento desse canal, comenta assim, caralho o Resende tá com grana, hein? Daqui a pouco vocês entendem por que vocês comentaram isso. Bom, pra quem não tá sabendo, né? Resende Evil, o famoso garoto minecrafter Amoeba, round 6, e que agora quer se tornar o Mr. Beast brasileiro. Pra quem não tá sabendo, ele é ex-namorado de Virgínia Fonseca. Virgínia Fonseca, que tem o podcast Podcasts, que a gente já fez um vídeo aqui, explicando pra vocês por que que é o pior podcast que já existiu em toda a humanidade. Também esposa, namorada, sei lá, do Zé Felipe, o famoso filho do Leonardo. Eles estavam numa treta judicial. O que aconteceu? Tudo começou quando Virgínia processou a empresa do Resende. Eu não expliquei a história inteira, né? Virgínia e o Resende eram ex-namorados. Eles namoraram um tempão junto. A Virgínia ficou extremamente famosa, porque namorava o Resende, apareceu no canal do Resende. Virou a blogueira, daí depois eles se separaram. A Virgínia começou a namorar o filho do Leonardo, o Zé Felipe. Teve uma filha e tamo aí na história. E agora ela processou a empresa do Resende, falando que não recebeu férias, não recebeu décimo terceiro, não sei o quê. Mas enfim, ela perdeu na justiça. Aí tentou um acordo. O Resende, o Resende, tô falando do Resende, mas é a empresa do Resende, tá? Falou assim, acordo, minha pica, a minha pica que vai acordar, filha, pá. Jogou pra cima, a mulher perdeu uns milhão aí. Duas milhas, duas milhinhas. Você tava feliz com duas milhinhas? Eu tava feliz. Eu com 15 anos, se eu tenho duas milhinhas, eu abri assim a empresa. Igual que de investor. Duas milhinhas, pô. Duas milhinhas de pagamento, por quê? Porque foi querer... Tava tudo certo. Resende tava em paz. A menina tava rica. Tava tudo em paz. Aí a menina quis querer, sei lá, não sei o que passou na cabeça dela. Porque ela quis processar a empresa do Resende. Por algo que aparentemente ela tava errada. E vamos ser bem sinceros. Resende, quando ele conheceu a Virginia, ele já era um cara gigantesco. Então, ele já tinha uma equipe por trás. Não por trás comendo o cu dele, galera. Não entende mal, não. Por trás da sua carreira, né? E aí começou a contratar a gente pro canal, não sei o que. Você acha mesmo que os caras iam dar ponto sem nó? Que iam dar contratinho com merda pra pessoa se lascar? É óbvio que os caras ganham. Pô, esses caras é malícia, pô. Esse caras é malícia. Mas enfim. A Virginia perdeu, né? O processo. E aí começa a guerra online, né? Por exemplo, o Resende tweetou aqui, ó. O que você está fazendo? Eu. Quanto custo uma vaca? Por quê? Porque o Zé Felipe, ele é um cara... Ele é filho do Leonardo, né? Ele... 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 Ele cria gado, né? E segundo esse print aqui, ó. O Zé Felipe comentou. O jurídico foi fraco. Por isso trocamos. Demos sete vacas e pagamos a dívida. Deu sete vacas pro Resende. Imagina quantos vídeos o Resende vai fazer com essas vacas agora. Porque tudo que dá na mão do Resende, ele faz vídeo e vira ouro. Se você já quer bombar em 2022 no YouTube, já começa a comprar sua vaca. Que a vaca vai ser a trend. O Resende dita aí. Tudo que vai dar muito dinheiro. Compra uma vaca aí, pô. Enfim, eles tão dizendo isso aqui, né, ó. De trocar o jurídico. Por quê? Porque falaram que eles foram mal auxiliados pelos jurídicos deles, né? Foram mal auxiliados. Por um bagulho que eu achei muito mau caráter. Assim, mal auxiliados? Uma pessoa do calibre de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, mesmo se fosse mal auxiliado ao que vocês vão ouvir agora, aceitar é burrice, né? Porque tá aqui, ó. Beira a má fé. Virgínia pede justiça gratuita em acordo com o Resende. A influenciadora digital Virgínia Fonseca, em processo trabalhista contra a agência ADR, teve negado o benefício da justiça gratuita. Para o juiz, beira a má fé o pedido, já que se trata de uma figura pública com divulgação do padrão de vida. E se você tá se perguntando o que é justiça gratuita, justiça gratuita é quando a pessoa não tem dinheiro pra custear os processos judiciais e vai atrás do Estado. Vai atrás do Estado pra pagar os seus processos judiciais. Eu posso estar falando besteira, mas é algo mais ou menos assim. E o juiz declarou que beira a má fé por quê? Porque a Virgínia tem dinheiro pra caralho pra pedir um bagulho desse. Aí ele falou que o jurídico dela, que indicou isso e não foi ela. Pô, você tá assinando. É impossível alguém te tapear a ponto de você acreditar que é tudo bem pedir o benefício concedido a quem não tem condição. Pra você, Virgínia. Que tem uma porrada de dinheiro. Ó aqui, ó. No Insta com um vestido de 100 mil no processo pedindo justiça gratuita. Não tem vergonha, né, Virgínia? Virgínia... E o pessoal do Instagram tá puto, tá? Porque existe um nicho de pessoas que não conhece o YouTube aqui e esse nicho de pessoas acha que o Rezende tá se aproveitando da fama da Virgínia. Sendo que o Rezende fez a fama da Virgínia, né? Mas não é isso o caso. Mas existe um bloco dentro do Instagram que acha que a Virgínia é uma deusa e que... É um absurdo, isso é um absurdo. Sendo que ela perdeu um processo judicial, ela vivia debochando do cara, aí o cara tá debochando que ganhou o processo e os caras tá puto. Ah, que tem que cancelar o Rezende, irmão! Quando você cancelar o Rezende, ele vai enfiar um monte de amoeba na cabeça e ficar rico de novo. Não tem o que fazer, não, fi. Aqui, ó. Melhor que ver o Rezende ganhar um processo é ver os fãs da Virgínia esperneando e morrendo de raiva. Eu acho que é pouco. O quão precário era a vida de trabalho da Virgínia na cabeça dela pra processar a empresa que fez ela ser quem ela é hoje, tá ligado? E agora a treta vai ficar mais embaixo, tá? Agora a treta vai ficar mais embaixo. Por quê? Porque antes de ficar com o Zé Felipe, né, teve umas indas e vindas de Virgínia e Rezende. Teve uma época que a Virgínia tava trabalhando no canal do Rezende ainda porque ela rompeu o contrato, né, ela saiu antes. Acho que provavelmente por isso que ela perdeu o processo também. Ela saiu antes do contrato, né, ela não cumpriu o contrato, ela teve rompimento. E aí ela voltava, gravava uns vídeos, teve todas essas tretas aí. E aí começa a fofocada, começa a fofocada. Começa agora o Fofocast. Olha o que uma funcionária da agência do Rezende Evil... Bom, segundo o garoto do blog, ela é uma funcionária da agência do Rezende, né? Eu não tenho como saber nunca porque a única pessoa que eu conheço que trabalha com o Rezende é o Rezende. Olha lá, ó. Deu as vacas e ficou com o chifre. Será que o Rezende lambiscoiou? Será que a menina deu uma por fora do mundo da vacaria pra voltar assistir a gameplay de Minecraft enquanto... Uhuuu! Late coração, cachorro. Late coração. Passou a moeba na cara e vambora. Me empolguei um pouco demais. E a treta vai mais, tá? Olha aqui, ó. Rezende debochou da ganha do processo que ele tava totalmente certo e ficam falando que ele não superou. Além disso, o Pedro nunca abriu a boca pra falar um A contra ela. Aí responderam... O meu pano tá pronto pra passar pra você, gata. Imagina quando estourar na mídia que ela ficou com ele de novo mesmo estando grávida aqui em Londrina. O pau vai quebrar. Ih! Rezende, meteu o filmão x-vidro de It The Pregnant. It! It The Pregnant? Ih, Rezendão. Meu Deus, pelo menos tava grávida já, né? Pelo menos o filho não é teu, pô. Filha, né? Ih, Rezendão. Rodou o fidget spinner na cara da moça. Ih, ih. E agora, se a verdade é mentira, eu nunca vou saber, pô. Ou vou saber um dia, um dia pode vazar, né? Mas pra mim, quem mais se lascou nessa história toda, sem dúvidas, Leonardo. O cara que administra todas as vacas que o Zé Felipe tem. E olha aqui, ó. Leonardo vendo que vai ter que vender todo o seu gado pra pagar as merda que a mulher do filho faz. Ai, caralho, Leonardo. Que vida, hein, Leonardo? Orra. É um fi perdendo a mulher pro Neymar. É outro com a mulher perdendo o processo e lançando da Gaia. Não sou eu que tô falando isso. É a galera. Eu sou um cara que lê Twitch. E eu não falei nada. Virginia, seu processo é contra o garoto do blog. E eu não tenho nada a ver com isso. Essa aqui é uma obra de ficção e o apresentador desse programa é buvo. Acho que assim o juiz entende que eu sou uma mula. Mas e aí, galera? Comenta aí. O que vocês acham? O Rezende garfinhou ou não garfinhou? E outra? O Rezende tá certo de debochar ou não pode debochar quando ganha um processo? Eu acho que pode, pô. Eu me divirto quando eu vejo o Felipe Neto debochando os deputados que processam e ele perde. Rezendão, te zoei a vida inteira, mas dessa vez eu acho que eu tô do seu lado. Eu acho. Também não vou ficar em lá de empresário, não. Eu não tenho lado nenhum, não. Ah, vai se vascar. Eu sou pelanza, pô. Eu sou pelanza. Eu não preciso ter lado de nada, não. Tá todo mundo errado. É isso. Deixa o like. Se inscreve. Ixi. Rico é o fazendeiro. Eu nem assisto a fazenda, mas rico é um babaca. Odiar ver o não de férias com eles. Mas nada a ver. Nem é o tema desse vídeo. Foda-se. Deixa o like. Se inscreve. O TDAH tá atacando aí, ó. Bonitinho falar TDAH, né? Acabou, pô. Acabou o vídeo já. Que enrolação. Deixa um like. Se inscreve. E comenta aí o que você acha dessa treta. O que você acha? Deixa o like. Se inscreve. Comenta. E até o próximo. Um beijo no canto esquerdo do Coriente. Agora, eu vou e tchau. Clique no gostei agora. Se inscreve antes de ir embora. É só clique no Rode Store. E você já está inscrito aqui. Vem ser um maluco, dá com bebê de irmão. Sei que eu pareço louco, mas sou legal. Vem que vai ser maluco, mágico te ver aqui. Vem que vai ser maluco, mágico te ver aqui.